Eu comecei minha carreira bem pequena, né? Comecei com 5 anos, fazendo teatro, depois fui pra televisão, fui convidado a fazer Casos Verdades, fiz uma série de Casos Verdades, depois fui fazer novela e tô aí até hoje trabalhando, graças a Deus. Então conta pra gente alguns trabalhos que você fez. Em televisão fiz Livro Para Voar, O Outro, Vale Tudo, Lua Cheia de Amor, fiz agora recentemente A Chiquinha Gonzaga também. E em teatro eu tô fazendo atualmente, eu tô ensaiando um espetáculo com a Miradade, que é Um Gosto de Mel, uma peça adulta. Qual vai ser teu personagem? Do marinheiro. Do marinheiro? Do marinheiro. A peça são duas mulheres que vivem juntas, a mãe e a filha, e se fala na dificuldade de uma mãe sozinha criar a filha, né? Então esse marinheiro, ele tem uma passagem na vida da filha dela, que é uma passagem muito boa, e tem umas historinhas legais que vale a pena vocês assistirem, que se não eu vou contar a peça toda aqui. E como é que é trabalhar com a Miradade? Maravilhoso, é muito confortante e ao mesmo tempo você cresce muito como ator, cresce de uma maneira impressionante, como eu estou crescendo agora. Ele tem uma proposta muito boa da linguagem do teatro, que é uma proposta do teatro, de se fazer o teatro real mesmo, o teatro no núcleo que é, né? Então ele me esvaziou completamente, me deixou totalmente esvazio com os trabalhos que eu tinha, com as formas que eu tinha, que o ator não pode ser um concreto armado, que é uma coisa que ele costuma dizer, um concreto desarmado, onde chega lá para construir os personagens e você vai armando aquela coisa. Nunca você chega já armado com umas coisas prontas, você primeiro tem que se esvaziar completamente, para poder assim deixar o personagem fluir na sua... Como é que você compõe o teu personagem? Como eu componho? Eu uso um pouco da experiência de vida que eu tenho, né? Das pessoas que eu costumo ver, que eu costumo lidar e acrescento um pouquinho dessa minha experiência de vida, dou um pouquinho para cada personagem. E o resto eu deixo com que os personagens mesmos me ensinem, assim. E como é que é trabalhar na TV Globo, quando você está fazendo uma personagem, né? Numa novela madalada? Como é que você lida com a fama? Como eu lido com a fama? Olha, eu já trabalho desde pequeno, porque... E a fama hoje em dia, para mim, eu não sei o que é a fama, assim. Já estou tão acostumado com isso. Eu saio na rua normalmente, vou para as minhas diversões, para as minhas boates, para os bailes e me divirto como qualquer outro adolescente. Tá bom. E vamos falar da sua forma física. Como é que você se trata aí para ter esse corpo? A minha forma física, para ter esse corpo? É. Tá ótimo. Eu faço musculação, atualmente estou fazendo musculação. Eu sempre fiz boxe. Agora eu estou fazendo mais musculação, por causa do personagem, do marinheiro. Mas eu sou super preguiçoso para fazer esse tipo de coisa. Faço natação também, vale tudo. Enfim, luta eu sempre fiz. Você faz boxe francês ou boxe tradicional? Boxe inglês mesmo. Ah, tá. É quanto tempo? Eu faço dois anos. É muito bom, né? O boxe. É muito bom, muito bom. Estou muito soquinho no nariz de vez em quando, mas é bom. Tem que tomar cuidado, você como ator, você levar um soco e quebrar, né? Eu faço a proteção toda direitinha e eu faço mais por esporte, eu não faço profissional, né? E cinema? O que você já fez? Cinema? Já. Cinema eu fiz, a maioria, para fora. Fiz dois filmes franceses, fiz um italiano, fiz o Quilombo, que foi para cá para o Brasil com o Kaká. Atualmente eu fiz o Tiradentes, que está em circuito ainda. E fiz o Como Nascem os Anjos, Como Morrem os Anjos ou Como Nascem os Anjos. É, hoje até esteve aqui gravando conosco também, um ator, também que participou. E o que você prefere, cinema, teatro ou televisão? Olha, essa pergunta, eu sempre costumo dizer que eu prefiro fazer todas elas. Eu prefiro mesmo fazer todas elas. Porque o essencial para mim é estar trabalhando, exercendo a minha função, entendeu? De ator. E seja no teatro, no cinema ou na televisão, o importante é que eu esteja lá, pegando um personagem, a personagem, entendeu? E fazendo, deixando ela passar por mim, representando ela. Isso que eu gosto, é isso, é o meu ofício, eu adoro fazer isso. E, Fernando, aqui no Rio de Janeiro você tem um agente artístico ou você vai à luta sozinho? Como é que é? Não, eu não tenho nenhum agente artístico, eu vou à luta sozinho mesmo. Tem pessoas que me ajudam, mas nada, assim, sério, definitivo. Você acha que é uma carreira difícil, a carreira de ator? Muito difícil, muito difícil, assim como todas as outras carreiras. Mas a de ator, principalmente porque é uma carreira em que você tem que batalhar muito para conquistar o seu espaço. Se é que existe um espaço a conquistar, né? Porque o espaço você tem que conquistar dentro de si mesmo. Você tem que fazer o que gosta e realizar os trabalhos que você está afim de fazer, enfim. Eu acho que é muito difícil, sim. O ator vive disso também, tem um pouco de tudo, né? A gente vive um pouco de tudo, é aquela coisa. Eu uso essa experiência de vida, eu uso nos meus personagens, né? Alegria, felicidade, correr atrás, aquela coisa, essa coisa toda que todos nós temos, né? Ok, querido, olha, sucesso. Obrigado. Tá bom. Antes e depois, volta já já. Estou chegando aqui na Edcorp, a melhor clínica de estética do Rio de Janeiro, situada na rua Professor Saldanha 139, Jardim Botânico. O acesso é facílimo, sem estacionamento.